Porque homens do exército estão novamente em Rio Preto para realizar um mutirão de higienização em seis unidades de saúde que são utilizadas aí para atendimento de síndromes respiratórias. Joyce Cremonese de volta com as informações, Joyce. Isso mesmo, Casa Grande, a desinfecção integra a operação Covid-19 do Ministério da Defesa. No estado de São Paulo participam dessa operação a Força Aérea Brasileira, Exército e Marinha. Aqui em São José do Rio Preto, essa operação será realizada nas unidades básicas de saúde e espaços públicos. A gente pode ver nas imagens o pessoal atuando ali na UBS do Solo Sagrado. Esse processo de desinfecção é feito em três etapas. Primeiro é aplicado o desinfectante, depois água e por último álcool 70%. Então, a gente vê aí que é uma ação super importante nesse momento, já que algumas unidades básicas de saúde, inclusive, já estão sendo desativadas desse processo, que foram destinadas exclusivamente ao atendimento da Covid-19. E além dessa ação, também parte do batalhão participa aí de uma outra ação de doação de sangue no Hemocentro aqui de São José do Rio Preto, que atende toda a região. Valeu, Joyce, pelas informações ao vivo. As imagens a gente foi mostrando enquanto a Joyce trazia todos os detalhes aqui no nosso SBT interior.